Fala galera, fala pessoal. Bom pessoal, hoje a gente vai estar falando aí, abordando um assunto que é muito preocupante, tá? Que quebra a cabeça de muita gente, pessoal, tá? Isso foi a pedido de uma seguidora aí da nossa página, que ela tá com problema, com infestação nos vasos dela, de lesmas e caracóis, tá? Não é natural isso aí, aliás, é mais natural do que se imagina, tá, pessoal? Isso aí nas casas, nas residências aí, em quintais, em jardins e em vasos, né? Não é diferente também comigo. Eu controlo bastante, tá? Tem pouca residência aqui de caracóis, porque até então eu tenho bastante cuidado. Apesar de ser difícil de controlar, de... Como você tá acabando com isso aí, mas existe alguma forma que você tá combatendo e até eliminando de vez. Apesar que, mesmo você eliminando em outras vezes aí, eles podem estar vir voltando. Eu não tinha aqui, tá? Eu, recentemente, eu já tinha eliminado, tá? Fiz alguns combates aí. E eles voltaram aqui, por quê? Porque eu trouxe umas areias aí, de fora. Eu fui fazer umas estaquias aqui, tá? Trouxe umas areias de fora aí. E os ovinhos deles, pessoal, vêm na areia, tá? Aí tá na tela aí, vocês estão vendo os ovinhos deles aí, que eles vêm enterrados na areia, tá? E eles se prolifera numa velocidade muito grande. Vocês imaginem que só desse vasinho aqui, agora, em 10 minutos, ó, a quantidade que eu catei aqui, ó, tá vendo? Muito, tá? E... E a tarde de dia, imagina isso aqui à noite, tá? Justamente foi nesse vaso aqui onde eles vieram. Aí eu vou ter que estar combatendo, por quê? Porque se espalha e daqui a pouco vai pegar nas outras plantas e vai estar destruindo, eles roem as folhas. Principalmente os ovinhos novinhos, é que eles adoram, tá? Eles saem mais à noite, na hora que tá tudo silencioso. Porque não tem sol e eles gostam de umidade, de bastante umidade, tá? Aqui eles estão saindo de dia aqui porque o tempo tá nublado, tá chovando, tá? E aí, pra eles, eles fazem uma festa. Eles gostam mais de sair à noite, como eu falei. Bom, pessoal, algumas pessoas aí mandam colocar produtos, eu já vi até um vídeo aí, cara, uma pessoa manda colocar vinagre com sal, tá? Diretamente na planta. Bom, o vinagre com sal, ele vem combatendo aí, tá? Essas lesmas aí, eles não gostam de sal. Se for o sal nelas, elas vêm a morrer. Mas aí você pôr diretamente na sua planta, você vai tá combatendo a sua lesma aqui, o seu caracol. Mas, ao mesmo tempo, você vai tá matando a sua planta. Você tá pondo diretamente no calde dela aqui, tá? Você pode tá usando aí essa fórmula aí com vinagre, tá? Com sal, mas você borrifando, não diretamente no seu vaso, tá? Você borrifando nas laterais do vaso ou em alguns lugares úmidos, tá? Outras pessoas fazem isso com cerveja, mas é pra fazer a cata depois, tá? Outras pessoas mandam produtos agressivos aí na sua planta, eu não indico que você vai tá matando a sua planta. Bom, existe alguma forma de você tá fazendo barreiras aí pra tá protegendo a sua planta. Uma das barreiras que me indica que você tá fazendo aí é você pôr uma casca do ovo. Você quebra o ovo aqui, ó. É bem simples, tá? Não precisa ser triturado bem triturado, não. Você vai quebrar aqui o ovo, tá? E vai espalhar ao redor da sua planta, tá? No seu vaso, no seu quintal, no seu jardim, tá? Mas e por que, Ricardo? Ela não gosta do ovo? Não é que ela não gosta do ovo. Vou explicar pra vocês. É porque na casca do ovo tem essas pontinhas, tá? Essas pontinhas aqui e machucam elas. Então elas vão evitar subir na sua planta com a casca do ovo, tá? E além de ser um adubo, né? Um adubo natural, orgânico, tá? E você vai estar nutrindo na sua planta. Porque tem bastante cálcio, certo, pessoal? Outra coisa pra você estar colocando aí é borra de café, tá? Porque a borra de café, elas não gostam do cheiro da borra de café. Não vai matar elas, mas vai. Isso aqui nos Estados Unidos é usado pelos americanos. Usam bastante, tá? Nas plantas deles. Você vai pôr a borra de café ao redor, aqui, ó. No seu vasinho, tá? Não se preocupa. A borra de café tem bastante nitrogênio, entre outras vitaminas aí, outras substâncias aí que vão até melhorar a vida da sua planta, tá? Você pode estar pondo a borra de café aqui e ela não vai chegar na sua planta mais, tá? Agora, se for em alta escala, que nem pode ser no seu quintal, no seu jardim, que está proliferado bastante no seu quintal, aí você vai usar outra coisa que é bem eficiente. Você vai usar a cal, aquela cal de pintura, tá? Você vai pegar, comprar um saco de cal, é barato. Eu não sei quanto custa, mas é bem barato aí, eu acho que R$10,00. Eu comprei apenas um saquinho, tá? Pra fazer o vídeo. Um saquinho pequeno mesmo. Mas tem sacos maiores aí de 20kg. Eu acho que deve custar uns R$10,00 por aí, tá? Você pode estar espalhando no seu quintal. Lembrando, pessoal, que quando for espalhar, tá? O carro não pega com a mão não, que você pode estar cortando sua mão, tá? Eu vou fazer só um exemplo aqui. Você vai estar espalhando, tá? Em todo o seu quintal, tá? Onde eles passam. E não se preocupe, não. Porque o carro, além de ser um defensivo natural, tá, pessoal? É também um corretivo e um ótimo adubo para o solo, tá? Não se preocupe, pode botar. Sem problema nenhum, tá? Se eu tô mandando botar aqui, como eu já testo, isso aí tem procedência, tá? Bom, você quando o carro aqui, vai estar eliminando ele, vai matar ele, tá? Embora que, como eu falei, você tem que sempre estar no controle, porque pode vir a voltar, tá? Ele é uma coisa que se prolifera rápido. Ele põe um ovinho aqui, esse danadinho e aquelas lesmas grandes que são danado para se proliferar. Um dos métodos aqui usado por mim é isso aqui, ó. Uma pinçazinha, tá? E pegando diretamente, eu vou combatendo aí, que eu fiz aqui. Depois se tritura isso aí, tá? E encarve um buraco e enterra ele, tá? Para não estar voltando, tá, pessoal? Bom, pessoal, a dica de hoje é essa aí, tá? Alguns métodos aí funcionam, tá? Agora evita de estar pondo sal, tá? Dando diretamente na sua planta e ou vinagre. Alguns vídeos aí ensinam a fazer esse método aí. Eu uso mais contra a antraquinose, né? O vinagre com detergente e o sal diretamente no bichinho. Não põe o sal, nem o vinagre no caule da sua planta aqui. Porque se você colocar em quantidades fora do que é recomendado aí, você... Que na verdade o sal não é para se colocar em planta, né? Aí você, ao invés de você estar matando... Aliás, se você vai matar o seu bichinho aqui, vai eliminar ele. Mas vai estar matando a sua planta aí, tá, pessoal? A dica de hoje é essa aí. Fique com Deus. Deixe o seu like se gostou e até o próximo vídeo. Pessoal, o melhor de tudo é saber respeitar a natureza. Em breve traremos novas dicas para você e sua família. Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. Até a próxima, se Deus quiser.